Durante 3 dias, Montemor Novo vai ser a cidade mais doce do Alentejo. 12ª Feira do Pão e Doçaria de Montemor Novo. De 8 a 10 de Maio, no Pavilhão de Exposições de Montemor Novo. Animação Musical. Dia 8, Seven Dixie. Dia 9, Charanga da Ramboia. Dia 10, Zanguizarra. Workshops. Concurso de Doçaria Conventual. Visite também a Banca do Pão de Montemor. 12ª Feira do Pão e Doçaria. Montemor Novo. De 8 a 10 de Maio. Entrada livre.